Então, um bom ano, um bom ano de 2024 e ainda um bom Natal, porque o Natal ainda não acabou. O Natal só vai terminar no dia 6 de Janeiro, portanto será no dia de reis, será o último dia. Portanto, um bom ano e um bom Natal. Cá estamos com o Lembra de Angola novamente. Eu peço-vos, insisto, para que continuem não só a subscrever o canal, mas também a aderir ao canal. Já sabem quais são os mecanismos, é só através do descritivo dos vídeos, é só um euro por mês, não custa nada. Não custa nada e é uma forma de fazer este Natal crescer, senão ele vai ter que acabar, senão ele vai ter que acabar. É uma pena e estamos ainda no início do ano. E também, não se esqueçam que daqui a um mês, iniciamos o curso de Livro de Histórias de Angola na Úcola. Por favor, inscreva-se, inscreva-se, vale a pena. É possível frequentar o curso de Livro de Histórias de Angola online, aí de longe, aí em Angola, aí no Brasil, aí em qualquer parte do mundo. Ora, eu já ando a prometer, desde há meses, para este Natal, um episódio especial de Natal, sobre um Natal dramático em Angola, no ano de 1626. Já ando a prometer isto desde os episódios sobre a Rainha Ginga na Netflix, lembram-se? Enfim, pode ir lá ver, pode ir lá vê-los outra vez. Portanto, vamos lá contar esta história de Natal que nos foi narrada por Cadornéga. Cadornéga na História Geral das Guerras Angolanas. Um livro que, infelizmente, por enquanto, só é possível encontrar em bibliotecas. Acho que devia haver uma eredição atual desses três volumes da História Geral das Guerras Angolanas, uma edição angolana ou portuguesa, mas sobretudo angolana, porque valeria bem a pena. Várias vezes eu tenho pedidos, tenho tido muitas interações, muitas pessoas a perguntarem-me onde é que encontram o Cadornéga. Infelizmente é difícil, mas hoje vou contar um conto de Natal, uma história de Natal verídica, narrada por Cadornéga. Ela passa-se, como já disse, no ano de 1626, um ano importante, um pouco infeliz para a Rainha Ginga. Ainda não faz 400 anos, só fará 400 anos daqui a dois anos, em 2026, mas, enfim, vamos lá contá-lo. Ainda assim, eu vou ter que recuar, eu vou ter que recuar ao ano de 1611, para vermos como é que foi conquistada pelos portugueses, ou como é que foi conquistado o presídio de Ambaca. Ora, foi em 1611, durante o governo interino de Bento Banha Cardoso. Bento Banha Cardoso foi um governador, ele era um oficial português, mas foi um governador interino entre o governo de Pereira Forjás, aquele que instituiu os baculamentos, já falei aqui dos baculamentos, portanto, a cobrança por parte dos sobas avassalados de Portugal, com um cajado que lembrava um baculo e que cobrava um imposto aos seus súbditos, normalmente em escravos, mas também em outras mercadorias, para entregar ao governo português. Isso foi instituído por Pereira Forjás, vai aparecer aqui as datas, a data do governo de Pereira Forjás, que morreu a meio do mandato, então era substituído em treinamento por Bento Banha Cardoso, entre 1611 e 1616, da seta, aparecerão aqui as datas corretas ao lado, até que chega Luís Mendes Vasconcelos, aquele que tenta atravessar a África e fazer suas conquistas para o interior. Mas então, mas o Bento Banha Cardoso prossegue na conquista do corredor do Kwanza, e agora já não só do Kwanza, também do Lucala, afluente do Kwanza, e ele vai tomar, não à Rainha Ginga, mas sim ao Bandi Angola Quilo Anjo, e seu antecessor, não sabemos se seu pai, a Ginga naquele tempo ainda não reinava, 1611, vai tomar a Pemba Real. A Pemba Real era uma localidade que ficava no Rio Lucala, já muito próximo, muito próximo da fronteira com o outro estado, com o estado de Mangala da Matamba, mas ainda era o estado de Mbundo, de um dongo. Pemba Real tem qualquer coisa de sagrado, portanto a Pemba era o calino branco, sagrado, com fria, com caráter herático aos negola, aos soberanos do medongo. Ora, então a Pemba Real é tomada por Bento Banha Cardoso, passa a pertencer aos portugueses. Com o tempo, em pouco tempo, ela é designada, já não é designada por Pemba Real, ela vai ser designada por Baca, Baca, porque os portugueses constroem uma fortaleza, e em Quimbundo, fortaleza a Mbaca. Ora, enfim, o portuguesamento dá a Mbaca. Isso leva a que nos textos portugueses apareça sempre a palavra Mbaca. Sempre se fala de Mbaca, é a Pemba Real, é a antiga Pemba Real. Mais tarde vamos ter os ambaquistas, mas isso já é outra história, já depois de meados do século, quando chegam os capuchinhos. Por enquanto, ainda estamos apenas com estes militares portugueses, com estes negreiros portugueses e também com alguns jesuítas, que realmente queriam um presídio, também com uma igreja e com uma vila. Ora, então, a partir daqui, a partir de 1611, passamos a ter, Portugal passa a ter sete presídios no Kwanza. A Mbaca é o sétimo, já tínhamos Luanda, 1576, ainda com Paulo Dias Novais, Calumbo ou Santa Cruz, 1578, também com Paulo Dias Novais, Mucumbo, 1580, também ainda com Paulo Dias Novais, Maçangano, 1583, com Paulo Dias Novais, e é o último a ser conquistado por Paulo Dias Novais, e depois da morte de Paulo Dias Novais, temos a Muxima, conquistada Muxima, que era o Sessi, não é? Também se passa a ser Muxima, por outro motivo, não é? Que já falei, e tornarei a falar com o Maestro de Norte, conquistada em 1599 por Baltazar, rebelde de Aragão, e Cambambo, em 1604, por Cervera Pereira. Agora temos a Mbaca, em 1611. Ora, e agora vamos saltar no tempo, até 1624, até junho de 1624, data em que a Rainha Ginga sobe ao trono do Reino do Nodongo. Ela, logo que sobe ao trono, vai reforçar as fortificações que lhe restam, ainda são muitas, quer nas ilhas do rio Kwanzaa, quer nas ilhas do rio Lukala, afluente do Kwanzaa. E, a subida ao trono de Gingambani, vai coincidir com a chegada a Luanda de um governador português temível, que é Fernão de Sousa. Não confundir com o João Correia de Sousa, aquele que, uns anos antes, em 1622, com quem ela se encontrou em Luanda, e aquela história que a gente sabe da embaixada à Luanda, e que ela se senta diante dele, em cima da Luanda, esse é outro, esse é o João Correia de Sousa. Agora temos o Fernão de Sousa. O Fernão de Sousa tem a preocupação de conquistar o Congo, o que, aliás, encontra a oposição dos comerciantes portugueses. Os próprios comerciantes portugueses queriam estar em relações amistosas com os congueses. Mas isso é outra história. Há ainda uma outra questão, neste início do governo do Fernão de Sousa, é que já começam a haver os primeiros ataques holandeses à fortaleza de Luanda, onde eles até morre o Baltazar Bello Dragão. Mas o Fernão de Sousa vai ter que se confrontar, também, é com a Ginga. Porque ela lhe envia vários emissários a exigir, não só que os portugueses se retirem da Ambaca, se retirem da Pemba Real, mas também que lhe sejam entregues os seus súbditos, que tinham sido aprisionados por Luís Mendes Vasconcelos. Por sua vez, o Fernão de Sousa também exige que a Ginga lhe devolva prisioneiros, que também tomou portugueses, que também tinha tomado antes, mas também os Quimbares. O que é que são estes Quimbares? Estes Quimbares eram antigos chefes de caravana, Mbundo, portanto, antigos escravos, alforreados, que criaram os seus domínios, os seus arimos, ao longo das margens do Kwanza, mas, como eram homens livres, alguns deles juntaram-se, de facto, à Rainha Ginga. Voluntariamente, estou a crer. Mas isto até levou a um mito que agora está a ser muito batido, que apareceu naquele filme que falámos à mesa, e que é uma falsidade, quando a Ginga diz que no seu reino não havia escravos, lá vem o There are no slaves in my kingdom, lá vem aqui no filme. Bom, isso não é verdade. A verdade é que havia antigos escravos, de facto. O que é a verdade é que havia antigos escravos, evidentemente, portugueses, que aderiram a ela, nomeadamente estes Quimbares. Ora, o Ferdão de Sousa também exige a devolução dos Quimbares, exige a devolução dos Quimbares, e até manda dizer que, caso a Ginga não lhes devolva, vai declarar-lhe guerra, vai declarar-lhe guerra e vai invadir as ilhas do Poanza. Ao mesmo tempo, e estamos ainda nos anos 1624, 1625, quer que são os dois primeiros anos, quer do reinado da Rainha Ginga, quer do governo de Fernando de Sousa, ao mesmo tempo, Fernando de Sousa vai conseguir uma aliança, vai conseguir a vassalagem de um parente da Rainha Ginga, que é o N'Gola Ahri, que se vai cristinizar, com o nome de Dom Filipe, e que era, se não o soberano, pelo menos o Soba, o governador de Punguandongo. E Fernando de Sousa vai decretar que o único reino que ele reconhece é esse reino fictício, que ele próprio cria, o reino do Dongo, nas pedras de Punguandongo. Ora, sabendo disso, a Ginga vai cercar com o seu exército as pedras de Punguandongo, o que vai acontecer logo no início do ano de 1626 e vai marcar o ano de 1626. Logo em fevereiro de 1626, o governador Fernando de Sousa envia para as ilhas do Kwanza, onde está a Rainha Ginga, um exército comandado precisamente por Bento Banha Cardoso. Bento Banha Cardoso, aquele que tinha sido em tempo governador interino e que tinha conquistado a Mbaca, ou a Pemba Real. Bento Banha Cardoso tinha ido a Portugal, tinha ido a Portugal porque há reforços para enfrentar os holandeses. Ele tinha trazido 20 quintais de pólvora e 300 mosquetes destinados a combater os holandeses. 20 quintais são 100 quilos. Portanto, se trouxe 20 quintais, 20 vezes 200, dá ao todo 2 mil quilos, 2 mil quilogramas em pólvora e ainda mais 300 mosquetes. Mas o governador, ao ver aquilo, disse, não, os holandeses podem esperar, nós vamos usar isso, mas é para combater a Ginga. Então assim é, Bento Banha Cardoso dirige-se às ilhas do Kwanza, ou já do local até, para vencer a Rainha Ginga. Ela ainda tenta enviar-lhe um emissário para ver se consegue convencê-lo a não atacar. Manda-lhe um emissário a dizer que o rei do Dong, o Dom Filipe Ngoelahari, era um traidor. Era um traidor porque, diz ela, lhe tinha roubado 30 escravos. Estão a ver? Aquela rainha que não tinha escravos naquele filme recente. Estão a rir isto. Está-se a queixar que o outro lhe roubou escravo. Mas o Bento Banha Cardoso não foi na história porque o propósito dos portugueses, de facto, nessa altura era, de facto, aniquilar a Ginga. Já nem era sequer aprisionar, era arrasá-la mesmo. E, entretanto, a guerra de Tegó de tal forma que, por fim, a Ginga já só tem uma ilha no Kwanza, que é a ilha de Mapolo. Também essa é tomada pelos oficiais portugueses, António Bruto e Lopes Soares de Laço. Ela foge, ela retira-se, ela vai se aliar ao Jaga Casa. Portanto, ela ainda não está nessa altura, ela ainda não tem nessa altura a aliança com o Jaga, com o soberano da Matamba. Isso é só depois, a partir, mais tarde, vai aparecer aqui a data, quando ela fugia pela Quina Grande das Ganguelas. Aí não vamos tratar disso. No entanto, já havia umas unidades políticas em Mangala, umas aliadas aos portugueses, outras aliadas a ela. É o caso deste Jaga Casa, que, aliás, no filme, não é neste, a Netflix, no outro filme, foi interpretado pelo meu amigo Sílvio Nascimento. Entretanto, em outubro, no mês de outubro de 1626, já estamos em outubro, o próprio governador Fernando Sousa desloca-se, primeiro a Punguandongo, para selar a amizade com o Nugolahari, porque a Rameta a Rainha Ginga já tinha sido afastada e depois, até mesmo, junta-se em Ambaca não só a Bento Banha Cardoso, como também ao seu subordinado pai de Arulhos de Azevedo, mais tarde vai perseguir a Ginga, e também a Roque de São Miguel, aquele espanhol degredado, que nesta altura já é juiz na comarca de Ambaca. Estamos em outubro, novembro, aproxima-se o Natal. A Ginga estava nas proximidades e ela giza um estratagema para ainda tentar de algum modo amajuntar os portugueses. Ou, podemos dizer por outras palavras, ela tenta mandar um presente de Natal, uma prenda de Natal, quer ao governador Fernando Sousa, quer aos seus homens próximos. Então, o que é que ela faz? O que é que ela prepara para o mês de Dezembro? Ela envia uma embaixada à Ambaca, ao presídio da Ambaca, uma embaixada encapeçada pelo seu Manilumbo. Manilumbo, vai a partir aqui escrito. Manilumbo, quer dizer, o administrador do reino. Portanto, seria o seu ministro das finanças. E vai uma embaixada encapeçada pelo Manilumbo e de alguns dos homens da Rainha Ginga, dirigindo-se ao governador Fernando Sousa, com dez escravos. Qual é a mensagem que ela transmite? Ela transmite que, afinal, até é fiel ao governador português porque ela resolve bacular. Lá vai o Manilumbo realmente com um báculo na mão e leva-lhe escravos. Dez escravos seriam seis para o governador, mais quatro para ficarem ali em Ambaca. mas o governador Fernando Sousa e os seus oficiais próximos verificam que os escravos que chegam são peças inválidas, são peças que não têm valor no mercado porque são ou velhos ou crianças ou mutilados ou deficientes, coxos, aleijados, corcundas. Bem, isso indigna o governador. É um ato provocatório da ginga e deliberado, sem dúvida nenhuma. Aquela que dizia que não tinha escravos. Vamos lá ver o filme da Netflix. Realmente, quem fez o filme da Netflix não leu o Catornega, certamente. Então, o que é que vai acontecer? O Natal reúne-se o Conselho em Maçangã, no Senado da Câmara, presidido pelo próprio governador Fernando de Sousa e fica decidido que na noite de Natal, na noite 24 de Dezembro de 1626, ó são dos sinos da Igreja replicada pelos jesuítas, ó são dos coros de Natal, o Manilumbo e os seus homens vão ser decapitados. E esse Natal, angolano do presídio da Mbaca do ano de 1626, fica marcado por esta decapitação, por esta chacina destes homens da Rainha Ginga. Bem, dito isto, ainda um bom Natal, que o Natal não acabou, um bom ano de 2024 e que este ano seja um ano, enfim, harmonioso ou mais harmonioso do que aquilo que passou. Tamo junto, até a próxima. Mbaca 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 Mbaca